se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha, comenta e clica no gostei oi, vocês estão no canal das irmãs ZK é porque eu falei sozinha vocês estão no canal das irmãs ZK aaaah, agora falou certo pra vocês que assistiram o vídeo anterior que nós postamos aí a gente disse que ia abastecer o nosso carro com cinquenta reais mostrar pra vocês quanto que fica, quanto que fica o valor não, quanto que o valor abastecesse com quenta reais eu já estou chorando, já a gente vai colocar álcool, tá gente, porque a gasolina não está dando ainda é, olha que solinho olha isso, olha, olha, olha isso olha isso aqui fica aí Fia, a gente vai mostrar umas imagenzinhas de Josias eu já mostro pra vocês, vai Josias vai, fica aí não dá pra contar ainda, né, porque não é certo, né mas a gente está com um projeto bem legal de vídeo, tá bem interessante, bem chique bem top não tem nem roupa para isso é, a gente recebeu uma proposta muito legal de vídeo ah, vou acabar falando, tá, as músicas não, vamos falar eu aqui estou assim é pra gente aqui e quem sempre acompanha vai ficar com orgulho, né é verdade aí vocês vão ficar, nossa porque realmente, gente, é muito legal vocês continuarem acompanhando a gente aí dentro de um mês, mais ou menos, acho que a gente vai conseguir postar esse vídeo acho que a gente vai conseguir fazer esse vídeo fora algumas ideias meio malucas que a gente está na cabeça, né ah, e fora também que a gente vai agendar pra pular da... 9 de julho é é de rapel é é, a gente tem que agendar, né tem que agendar é, hoje eu tô mais animadinho, ó é, eu vou vermelho gente, que achou bonito de cabelo vermelho, comenta aqui quem você quer, pai eu não tô sentindo mais dor, graças a meu deus a gente chegou no posto, vamos lá, vamos colocar 50, onde o que, pai? 50 gente tá novo, hoje a gente vai ostentar aqui nesse posto pra gente que é brasileiro, a gente tá ostentando, colocando 50, pelo amor de Deus a gente tá ostentando só por abastecer o carro só por abastecer o carro, é ostentação, abastecer o carro, ostentação é que pra norte-americanos que assistem a gente não são... não é a gente que coloca, tava frentista tá vindo aqui já já Música Gente, vocês viram quanto que deu? 15 litros, 50 copos ó, ó, ó chegar pertinho aqui pra vocês e a gente conseguiu colocar só 15, com 50 reais 15 litros só, gente Albertinho, olha isso aqui olha isso aqui, fala pra gente aqui, comenta aqui embaixo quanto que você se o seu carro, né, chega em 15 litros de gasolina, você paga quanto? encher o tanque só duas vezes na vida, né pai? uma na vida, uma na... quando a gente foi pra praia quando a gente foi pra praia, a gente encheu o tanque e quando a gente comprou o carro, a gente encheu o tanque sinceramente, gente a gente não tá brincando a gente, acho que no máximo três vezes duas eu me lembro de duas não tem nem como mas eu tô sendo uma otimista falando três não tem como encher o tanque toda vez que a gente abastece, entendeu? é complicado, cara é complicado a gente só queria mostrar isso pra vocês é, né? a realidade da vida brasileira é, isso aí quem anda de carro é um guerreiro você que anda de carro é brasileiro, você é um guerreiro é isso aí, né não, pai? meu pai trabalhou com o transporte, gente eles sabem, cara eles sabem não é não, pai? cara, eu tô indignada você não sabe, pai é, gente, só pra deixar aqui a gasolina tá 5 conto o litro 5 reais 5 reais a gente tem que ficar pingando pelos postos por aí procurando um barato, né? estou viajando também é maneiríssimo o quê? gente, paramos aqui num lugarzinho ahhh, tô pra ver chegamos rapidinho viemos de Meriva chegamos, gente Nova York adoro adoro não, é Nova York tá bom estamos em Osasco estamos em Osasco mas você viu como estamos chique? olha é, né, gente aqui, ó a minha casa fica 15 minutos aí está toda liberdade então pra você que é Mariana Boiak não é só vocês não não é só vocês não a gente também a gente tem o Estado da Liberdade e o Cristo Redentor então tamo ganhando ahahahah 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 tchau A gente chegou aqui em um lugar que a gente vem aqui para pegar as coisas mais de um real, não é nem? 1,99 chama a vida 1,99 que a gente tem É tudo de 1,99 Aqui é um lugar onde tem só coisa para cá Só que aqui tem um espaço onde fica as coisas de 1,99 Já vou mostrar para vocês A gente só quer pegar tudo Mas a gente tem muita coisa disso na casa A gente tem durex Sabe o travesseiro inflável que a gente mostrou? Compramos aqui E é uma coisa muito interessante Patinha Elástico Com 8ais E tem cola glitter Égua Vamos ver mais Olha o tanto que tem lá para frente Olha o que a gente fechou aqui Gente, coador de café Coador de café Cadê? Isso daqui é para coçar as fotos que a gente tem mais casa A gente tem um rosa Isso o que? Brinco 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 Aqui ó Olha o gemolzinho Uns emoji Emojizinho para colar Pinça Pinça 1,99 tá gente? 1,99 Não sei Não sei Tem um negócio estranho Tem até umas coisas que a gente não sabe Tem umas coisas que a gente não sabe Para colocar de barba Para colocar É para colocar barba Escovinha Eu já comprei uma aqui Um esferro Ó Cadê a coisa que eu te uso? É para colocar ketchup É o cabelo e ele vai que estou precisando de casa É verdade Ó buchinha Buchinha Cost Bright Tem de tudo Tem de tudo De tudo Esse gata mó o dinheiro aqui Mó compra Por que? Tem coisa que a gente precisa Ó Hashi Hashi Como é que ele acha o sol É ó Porta-objeto Meu As moeiras deviam ficar loucas Sério Coisa mega interessante Preciso Para levar ó Tá precisando Tá precisando Tá precisando Tamo precisando Tenho certeza que era isso que faltava Era isso que faltava na nossa vida Vamos levar Vou levar um desse Vai levar? Vou Tava precisando Tava precisando pai Oxi Vai levar três Vai levar três Vai levar três mãe 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 Que eu gosto de ter Martelinha Tô precisando martelo Fala de vez de comer Mas que você vai levar esse martelo? Um fio de solda Que eu tava... Isso aqui eu tava correndo há anos atrás disso Tô levando startup E uma escova que de vez de quando a gente limpa a bateria E o que mais precisa é isso aqui O carro tava dando uma espalhada Acho que é isso É, a gente já passou por tudo ali gente Pegamos aqui o que precisava Tem bastante besteirinha Mas também Temos a nossa compra Tem bastante besteirinha Mas é besteirinha que a gente usa Então... E aqui dá pra escolher 1,99 1,99 1,99 hein? Que isso gente? Não dá pra filmar mais aqui Meu A gente vem aqui Às vezes pra distrair um pouco Porque meu pai vim pegar os negócios de carro E aqui... Tipo um shopping Um shopping só de coisas de carro Entendeu? Aí ali aquela parte de 1,99 É a que a gente gosta de carro É aquela é a melhor parte E você que é apaixonado por carro Pode vir aqui gente É É É um paraíso Mercado do carro É um paraíso pra quem gosta de carro A gente adora carro Mas depende Depende Do momento Depende da... Eu gosto de andar Mas assim, pés Não dá Agora já ficou chato Tipo isso aqui Agora já ficou chato Não sei sei lá o que que é Ficou chato É de plástico É de plástico Mas eu acho lindo os carros que tem esses negócios Que isso cara Sai da descartamento Você coloca Já vem com a presilha Tem todas as medidas Essa daqui É para dar aquele estromo Entendeu? Você chega aquela aceleradona Fica invocadão É que você lança as carras na pinça Vem bater o olho no carro Vai falar Nossa, se ficar renais Até cheirinho para carro Muito Meu, tem tudo Ó Que que é isso? Cheirinho Nossa, que interessante Derrubou Que derrubou Ai meu Deus do céu Eu tô velha Aqui a bonitinha do carro Tá pegando mais alguma coisinha O que que você pegou, mãe? Vai colocar na pia Ralinho Aqui também tem negocinho de pia Para você pôr Para não ter sujeira dentro do ralo Hum É só isso Ó gente, a gente saiu daqui e compramos o negócio que a gente precisava Eu mostrei para vocês Deu 40 reais É Daqui que a gente comprou A gente... Como a gente passou no posto Como a gente costuma vir aqui quando tem muito assim nada para fazer e meu pai precisa comprar A gente veio mostrar para vocês Vocês viram aí que quem compra a peça dá para trocar na mesma hora Na hora? É super profissional, tá? Mas tipo... O pessoal ali é treinado Vocês entregam a peça para eles E não cobra nada para colocar a peça Legal É só uma informação aí para vocês pensar Aí onde a gente estava aqui o lugar se chama Mercado Car E na... Na Barra Funda Eu amo a Barra Funda, gente I love Barra Funda Nossa, eu amo a Barra Funda Um lugar muito lindo Aqui, perto desses prédios aqui, perto dos TT, de São Paulo, Palmeiras Um lugar lindo, eu amo, né? Muito bonito A gente... Toda vez que a gente sai assim, aleatório A gente vem procurar um lugar Normalmente a gente vai no Ragazzo Pega umas coxinhas e come dentro do quarto Geralmente Dei do quarto Nossa, que eu nem percebi Dei do carro, a gente come dentro do carro Hoje a gente vem de um lugar diferente Que meu pai e minha mãe saem para trabalhar Aqui na Zona Norte É a rota deles De transporte, de entrega E eles comem um lugar daqui Que vende pastel Aí a gente vai experimentar Eu e meu irmão Sim É uma casa, gente Eu adoro essas coisas do Brasil Essas coisas tradicionais Estamos esperando o pastelzinho A la Brasília, né? Ai, gostoso Vendo no carro esperando o pastel Ai, obrigado a produção A produção não Que produção que eu também participo do vídeo É, vamos esperar o pastel aqui sair Gente, a gente comeu o pastel Comer e me esqueceu de mostrar É porque a fome fala mais alto do que a... A fome fala... É porque a gente pensou que a gente compra a pizza Mas sabe quanto que é a pizza? 50,60 reais Uma Baratinho Uma pizza Quase nada Então, a gente vai finalizar aqui, tá, gente? Amo vocês O quê? É isso Não, calma, gente Gente, se inscreve, por favor, tá? Isso ajuda muito a gente É, desculpa, a gente não tá gravando conteúdo muito, muito, muito... É porque tá tudo fechado Não tem também como fazer... É... A gente tá tentando se virar do jeito que dá Tá bom? Que como a gente disse no começo Vai ter um conteúdo... Uns conteúdos maravilhosos É, a gente pretende fazer conteúdos incríveis pra vocês, tá bom? Olha que noite linda Tá maravilhosa, gente Aqui uma pracinha Tá 27 graus Tá 27 graus essa noite Adoro Adoro, calorzinho A gente sai Adoro a noite, gente A gente não tá no verão, tá? A gente não tá nem no verão Também entrando no autônomo Um beijo pra vocês Um beijo E até o próximo vídeo Até... um beijo Um beijo Ai, eu tive que fazer essa cara, menina Para